O primeiro jogo de produção de treinador na história, a gente treinou uma semana junto. E vocês provaram pra vocês mesmos que o coração é capaz de treinar um treinador. O Arthur, ele falou assim, mãe, tá sendo a melhor semana da minha vida. E eu prometi pra ele que seria a pior. Eu prometi que seria a pior. Não, é a melhor semana da minha vida, não quero que isso aqui acabe. Eu falei assim, Arthur, então você tenta absorver o máximo que você puder e praticar tudo o que você tá aprendendo, porque vai acabar essa semana, o que você já ganhou vai levar pra sua vida. Então pra nós não tem nem dinheiro que pague isso, porque é nosso filho, né? Não é uma pessoa que fosse outra pessoa, mas pra nós você tem feito a diferença. E eu quero te agradecer. O que você é a resposta? Estar aqui é por causa de um propósito. A gente não se encontrou aqui por acaso. E essa foi uma das melhores semanas da minha vida. Foi extraordinário. Eu nunca aprendi tanto assim na minha vida. E, cara, eu realizei tantos sonhos. É como eu falo com o Ticão. Queria conhecer um jogador profissional. Conheci o Ticão, conheci o Anderson. Conheci pessoas maravilhosas aqui. E foi um prazer muito grande dividir esse momento tão especial na minha vida com todos vocês. Conhecer vocês. Vocês incentivam e na hora dos treinos, assim, vocês sabem como lidar com as situações, com os alunos, com os atletas, né? Eles cobram, mas de uma forma positiva. O que você está vivendo essa semana aqui? O que você escutou aqui que você nunca tinha escutado? Coisas novas, me diga aí. A motivação, essas falas durante o treino, né? Nunca tinha escutado. O que, por exemplo? Esse nosso gritendo ali, do lado de fora, instrução, informação. Instrução, informação, motivação durante o treino. Uma treino do lado, né? O que você quer dizer? É uma treino do lado de fora, assim. E queria deixar claro pra vocês, fazerem isso todo, né? E botar o coração dentro de tudo. Dá a vida. Se não chegar, vai morrer mesmo. A alegria dele, tá aprendendo, tá desenvolvendo. Você fala uma coisa, fala, Arthur faz assim, ele vai e faz. Eu vejo, López, você acaba olhando. E eu vejo ele fazendo, te ouvindo e aprendendo. Pra mim, não tem preço. Parabéns mesmo. Obrigado. Uma coisa importante que foi falada e é interessante mesmo, né? Como que a cabeça dos meninos amadurece. Porque a gente vê em relação aos outros, né? O Gianluca, ali, com 14 anos, era uma criança, não tinha responsabilidade. Hoje, tem uma responsabilidade. Eu tô muito feliz. Eu acredito que eu tenho coisa pra caramba pra melhorar. Mas a semana foi um aprendizado enorme. Cada um de vocês tá no coração pra sempre agora. O que eu estou percebendo no seu trabalho é aquela questão dos detalhes. Talvez todo mundo consiga montar a mesma estrutura pra fazer as execuções aqui e ali. Cobrar dos seus atletas isso e aquilo. Mas os ganhos estão naqueles detalhes. Eu penso que depois que ele começou a fazer, o curso ele aprendeu demais. Hoje ele valoriza muito a educação. É livro, 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 livro. É bíblia que ele não era acostumado. Todo dia ele lê. Então, isso deixa a gente só pra cima. Vamos pra cima, né? Vamos pra cima, né? Muito bom. O Thiago tá gostando, né? O Thiago tá gostando bastante. Conteúdo muito moderno, né? Muito atual. Então, tem somado bastante, né? E o seu olhar de perto dos profissionais, né? Não só seu, mas com os demais, né? A gente teve aula com o Gustavo Silva, né? Isso. O excelente profissional, né? Os demais. Todos ali, o Elcio sempre prestando atenção, sempre também dando suporte. Vocês não foram motivados essa semana. Não é pra vocês saírem daqui motivados. É pra vocês saírem daqui inteligentes. É pra vocês saírem aqui acreditando no potencial de vocês. É pra vocês saírem com o exemplo do que esse jogo conversou com vocês. Vocês entraram aqui nesse jogo assim, entramos assim, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Entra lá, desfruta, dança, o resultado não importa. Vocês entraram lá e foram muito acima. Foram muito acima, sabe por quê? Porque os caras encontraram gente apaixonada nesse lado. E quando você encontra um cara com paixão e com motivo, é duro derrubar esse cara. Parabéns pelo que vocês fizeram hoje. Os enchendo de orgulho, todo mundo falando aqui fora. E os moleques comer demais. E domina orientado, e passa de primeira, e vai, e diagonal. Se a gente fica duas semanas aqui, a gente já começa a fazer amistoso contra o Atlético. Gente, parabéns pra vocês. Deus abençoe, vão lá tomar um banhinho. Bora, 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 chamo de novo, de novo, de novo, de novo. Zero! Um, dois, três, um por cento! Um, dois, três, um por cento!